Bora Felipe Guerra Fica joelho, não dá gol, porque não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não dá roupa do chão Eu sem você não dá não Bora Deus do céu minha galera E começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só um lição e um tigê Eu até já dei cantada e quase toda mulherada Turei novo amor Aqui nada é doce, eu acho que Deus é O alto do que me falou É zero bom Fica joelho, não dá gol, porque não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não dá roupa do chão Eu sem você não dá não Fica joelho, não dá gol, porque não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não dá roupa do chão Bora Mercadoria E começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em ti, eu até já dei cantada e quase toda mulherada Turei novo amor Aqui nada é doce, eu acho que Deus é O alto do que me falou É zero bom É zero bom Fica joelho, não dá gol, porque não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não dá roupa do chão Eu sem você não dá bom Fica joelho, não dá gol, porque não dá limão Eu sem você não dá não Paqueiro sem cavalo, não dá roupa do chão Desça, meu povo Vem mais, vem mais